Na cidade de Padre Paraíso, a Polícia Militar recebeu informações dando conta de que um homem estava armado com uma arma de fogo no meio da rua, na Praça Águas Marinhas. Por meio de câmeras de monitoramento de alguns estabelecimentos, os militares viram um indivíduo com as mesmas características entregando um objeto semelhante a uma arma para outro homem, que dispensou esse objeto. Após rastreamento, os dois, um de 33 e outro de 26, foram presos. Além dessa prisão, quantidade de drogas, munições e dinheiro foram apreendidos. Logrou eles localizar uma arma de fogo que havia sido dispensada dentro de uma lixeira por dois indivíduos que foram captados pelo sistema de monitoramento eletrônico aqui da cidade de Padre Paraíso. E nesse inteirinho, após uma análise minuciosa das imagens, observou-se que esses indivíduos até tentaram efetuar disparos em direção aos circuitos de câmeras, que é responsável pelo êxito dessa ocorrência. Após as diligências ocorridas nesta madrugada, houve a condução dos envolvidos para a Delegação de Pedra Azul para as providências de polícia judiciária. Apoio de Pedra Azul